Bom, olá pessoal, bem-vindos, eu sou o Dan Hobbs, hoje mais nada desse seu likezinho, seu joinha, se inscreve no canal, caiu de paraquedas aqui, pegando conteúdo, buscando conteúdo do Warframe em algum lugar, no Google, no YouTube, não sei se você pegou na ferramenta, entra no meu canal, não custa nada, você vai botar o sininho, deixa ajuda a nós chegar a 10 mil, com 10 mil inscritos a gente vai fazer um clã pra gente aqui, você vai ser muito bem-vindo, tem Discord, vai ter clã, vai ter Discord, vai ter live, tem conteúdo, cara, você quer mais o que? Dá uma força pra gente, não custa nada, só um likezinho, não tá pedindo nem um real, só pedindo um like, não custa nada, beleza gente, então é o seguinte, estamos aqui na série Hard e Babyframe, mas deixa o seu like, que se você quiser jogar o Warframe, opa, se você quiser jogar o Warframe gente, tem aqui uma série de Babyframe, aqui é o Hard, a versão Plus, tá bom? Então estamos aqui com o nosso poderoso Atlas, é, o poderoso Atlas, vai fazer a missãozinha aqui de sabotagem, tá vendo? Os bichos são level 106, 108, rapaz, o bicho vai pegar, tá, vamos lá mostrar o bichinho do... Meu, o Atlas vai ser assim, fazer a missão, correr e ficar vivo, é o que tem pra hoje, usar o 4 ali se der, tá bom? O que a gente vai fazer aqui, ó, estamos com nossas arminhas aqui, a Celtra, gente, a gente já falei tanto sobre ela, tá aqui, ó, aperta pausa, beleza, é a Celtra, dropa lá em Uro e Urano, show de bola? Aperta pausa, consegui copiar o vídeo, copiar a arminha, show, tá, vamos vir aqui, ó, pra vocês também, tá bom? Beleza, vamos aqui, nossa, nossa Nucor, acho que estou usando a mesma arma várias vezes, então eu não vou fazer muito sobre isso, ó lá, 1, 2, 3, 4, 5, pausou, deu certo, estátua, aí, voltou, de novo aqui, ó, nossa arminha, essa arminha ficou legal, hein, essa arminha aqui tá show, ela tá batendo, ela tá matando o bichinho da vil 100, gente, faz que ela é muito show, tá? Tewin, Kroonkur, beleza, aperta pausa, 1, 2, 3, 4, 5, pra você, teu tempo, voltou, e aqui, gente, o operador, vocês viram no vídeo anterior, mas vou mostrar pra vocês aqui, ó, mas antes vou mostrar a bíbliazinha do, ó lá, tanque de guerra, hein, rapaz, olha só o bicho com 1.147 de armadura, Olha isso, energia, tá, então o que a gente fez aqui, gente, esquece as magias aqui, tá, vou usar o 4 ali, é pra invocar os elementais, então ainda me dá força, mas o resto é tipo assim, corre, fica vivo, tá, adaptation, tá, se vai dropar isso aqui lá na arbitragem, aí vem a madura, steel fiber pra ele, vitalidade pra ele, aqui pra dar duração, mas ó, o importante desse mod que eu coloquei, você pode colocar o outro, tá, é a recuperação rápida e derrubada, tá, E a duração pra dar um combo com 4 aqui, tá, porque aqui também tem, ó, tá vendo, a duração, beleza, a gente tem aqui, depois vem, ó, ó lá, mais saúde, ó, aí são trio, tá, são 3 mods que tem a mesma, mesma classe, tá, o Gladiator Aegis, Gladiator Finesse, Finesse, e tem aqui também, tá vendo, ó, tá, tudo isso pra dar o que? Mais armadura, tá vendo, ó, ó, dê energia letal pra evitar a morte, né, armadura e saúde, tá, e tamo aqui, ó, com quase mil de saúde, Mas com um tanque, armadura, rapaz, armadura com 1147, tá, escudo 300, mas você vê que vai ter muita porrada, ele vai aguentar o tranco, que ideia é assim, essa é a botagem, né, então a ideia fica lá, e também pra terminar aqui, ó, apertar ESC aqui, nosso operador tá usando o que? Em equipamentos, estamos usando, aqui, ó, Magnus Vigor, tá, se precisar de vida, dou vol de dash e transfiro vida do Teno pra ele, tá, ele dá vida pro Teno, do Teno, ele dá vida pro nosso Warframe, beleza? E depois temos aqui um lockdown, que é ele que vai fazer o que? Tá vendo, ó, ao dar um vol de dash, dispara uma mina que a dele ia até 10 inimigos dentro de 15 metros, então ele fica parado lá, show? Apertei ESC, ESC, ESC novamente, e vamos lá pra navegação, ESC, navegação, build feita, tô tentando falar um pouco mais devagar, e vamos lá, aqui, tá vendo, aqui, ó, ó, o nível dos inimigos, né, mas antes, deixa, deixa um likezinho, né, deixa, custa nada, ajuda a gente, é nóis, tá, Então, aqui, ó, tamo aqui, missão de sabotagem, tô usando o jogo em modo solo, e sabotagem, tá, level 106, 108 dos bichinhos, é, rapaz, segura na cadeira aqui agora, mas eu acho que ele aguenta, viu? Eu acho que eu fiz uma vida de tanque, gente, gente, ó, a maioria dessas vídeos aqui, às vezes eu pego uma referência com o pessoal, mas eu tô meio que, tô quase já indo pela minha cabeça mesmo, fazendo, testando, e tá indo, tá, gente? Eu, praticamente, aqui, você tem 90% das builds que são criadas por minha cabeça, às vezes o pessoal indica algumas coisinhas, lá, ixi, essa missãozinha vai ser chata, meus, o planeta corpos é chato, tá, então, tá aqui, ó, vamos lá, vou pôr um pouco de mana aqui, só pra poder ter, como gerar lá, ó, aí, tá lá, ó, até que o nariz ficou bonitinho no verde e branco, gente, né, tá, muito, ó, ó, espadinha ali, ó, se precisar bater, né, gente, é o seguinte, se for vermelho, é baby frame, tá, ou aquela minha autoconta antiga, Agora, tudo que o personagem que for verde, assim, que você vê no meu canal verde, é o quê? Isso aqui é o hard baby frame, beleza? Enchendo de mana, tá ali, vambora Vamos lá com a celturinha, né, eu não sei se vai adiantar muito aqui, mas... Ah, tá, tá, tá batendo, tá batendo, né? Vamos ver, ah, tá aguentando o tranco, beleza, é, a gente não vai fazer só passar batido, não, a gente vai matar uns bichinhos aqui, ó, vamos lá, vamos ver como tá aqui, ó Não, 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 não tirou o lag nenhum, aí, 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 caramba, ah, ó, tá aguentando o tranco, hein, olha só, gente, tá aguentando, então, vamos lá Ah, rapaz, tá aqui, tá, vem cá, não vai matar meu gato, não Ó, 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 depois que a arma combou, gente, ó, ela bate muito, ó, vamos lá, ah, vai pra lá Deixa eu só atirar o alarme aqui, ó, apertar o SX aqui, apertar o Y, tá, ó lá Tá bom, tá bom, tá bom, ó, vamos lá, tchau gatinho, vamos lá, fazer a missão que a gente quer A CEL tá batendo bacaninha, o que aconteceu, gente, o combo ali, ó Rapaz, olha, eu vou ativar, vou ativar essa aqui, só vou ativar o meio Mas ele tá aguentando, ele tá tomando porrada, mas ele tá de boa, gente, ó Temos um Grace lá, né, e temos um Guardian, ó Você viu que o meu escudo vai embora, né, meu escudo vai embora, mas Isso aqui tá aqui, ó, meu escudo vai embora, mas ele aguenta Ó, não usei nenhuma magia, gente, ainda tô só no, no casco aqui, ó Eita, peraí, acabei entrando ali, não tô alarme a solucionada E aqui junta bicho pra caramba, gente, aqui junta bicho, hein Vamo lá, ó, o bicho tá aguentando porrada, rapaz Eu tô pensando, o escudo realmente não valeu muito, né Imagina só, o Guardian me dá mais armadura, tô com 1.100 grado de armadura O que eu vou fazer aqui, apertar o 4 aqui, ó, pra gente botar os bichinhos, vamo lá Vamo lá fazer lá, isso aqui, ó Deixa eu tirar isso aqui Vamo lá, aqui Sai fora, que eu não preciso com você não, esse bicho Vamo lá, nem sei se é pra levar isso aqui Não, não é pra levar Opa, tá batendo aqui Opa, estreia estranhinha, bem, muito bem, vindo Tô pensando, aqui eu tô com os atalhos, né Nem quero subir esse bicho aí, não Vamo lá, eu não sei se eu preciso na mão Posso soltar aqui a pouquinho Vamo lá Vamo aqui embaixo Meu, tá tranquilo, gente, tranquilo Opa, pro baixo ali Vou botar esse trem aqui Opa, aqui, esse aqui debaixo O bom que meus bichinhos tão lá, aguentando Vou pular aqui, ó, sempre eu errei Peraí, vou fazer uma volta aqui, e vai Certo o Y, isso aqui é um atalho, tá gente, eu já deixei Como eu já fico invisível aqui, ó Matar, 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 matar Ó, eu perco o vidro, mas não tá sendo tão, ó lá Já foi, gente, ó Pra que eu usei a Celta? Olha só o que é bacana Também esses campos gravitacionais A Celta destrói, tá vendo, ó lá Destrói Aí pra me correr Bem que eu não vou sofrer muito com isso, né Mas, vamo lá Bom, realmente o atalho ficou frio, ele ficou tancudo aqui, rapaz É, o tanque de guerra, rapaz É, o tanque de guerra, pode ir lá, ó A Celtinha, ela tira, bateu ali, ó Tá, show, hein, show Tá, tá, isso aqui é o que eu coloco a frichê Esse aqui, o poderoso atlas Falou, vem cá, neném Vem cá, neném Ó, vou fazer assim, ó Não influenciar muito no atlas, né Mas, eu não quero perder isso aqui, ó Ó Vamo lá, gente Vamo ver se ele tá tanque mesmo Bate, bate, bate Bate que eu gosto, vai, bate, bate mais Bate, uuuh, mas nem tanto Se esse aí não, né Tava apelando, a gente corre Né Mas ele, é, ia morrer Mas eu consegui Vamo ver Ó, gente, ó Deu certo Um vídeo bacana Pra fazer missões de sabotagem Pra esse level aqui Aquelas plantas Que nem que é, rapaz Falou, pessoal Deixa o likezinho E foi E deixa o like Mas sim, bora Deixa o like Não custa nada Um likezinho pra gente Agradar a gente Então, pessoal Falou, até mais aí E valeu Cadê Onde ele desligar isso aqui Achei Eu vou usar óculos Tá difícil aqui já de enxergar, viu A letrisa foi a cabeça menor A letrisa ficou menor E aí Eu tô ficando meio cego Rapaz Será que eu não sei Eu já vou ter que usar óculos Eita Depois dos 20 anos Esse peliz Ai, ai Meu Deus do céu Tá chegando a hora De usar um óculos Falou, pessoal Até mais Valeu Eu tô ficando meio cego